Fala pessoal, boa noite galera que está chegando agora na nossa live aqui no Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo postado no meu canal no YouTube. Se você está acompanhando a live ao vivo, está aqui no Instagram, já vai sentando o dedinho no like aí para o Instagram mostrar a live para mais pessoas. Se você está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa eu ver quem já chegou por aqui, a Simone Alves está por aqui, Cegades, Calde Teresina acabou de chegar, Klaus Negues Costa, coisa assim, Adriana Andrade, Jocely Souza, Iraquitã Cavalho, Fabrício Peixe, Jocelani, Cababons são meus alunos, Jocelani. A galera está por aqui, meu patrão é Elias Peixoto Vilela, eu acho que é isso mesmo, é Klaus Negues Costa, abraço Klaus. Bom pessoal, é isso, vocês que estão chegando agora eu vou precisar da ajuda de vocês, eu vou tratar do tema mais debatido, mais discutido ao longo do dia de hoje nas redes sociais, e eu devo ter recebido pelo menos, pelo menos uns 100 directs e mensagens me perguntando como foi que nós chegamos à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento da pena, no caso do humorista e apresentador Danilo Gentil. Então, é um tema que gerou muita polêmica desde ontem, é um tema inclusive onde eu sofri alguns ataques que eu reputo de uma extrema irresponsabilidade e é um tema que eu vou tentar tratar da forma mais técnica possível com vocês, tá bom? E aí eu peço a vocês, se vocês puderem me ajudar, durante esse começo da transmissão, se vocês puderem sentar o dedo no like aí, porque vai trazer mais gente para acompanhar a transmissão, o Instagram vai indexar mais, e se vocês puderem segurar um pouco as mensagens no começo, que eu sei que vão surgir dúvidas, eu faço questão de esclarecer todas as dúvidas ao final, mas para eu não quebrar o raciocínio, já que eu quero ser técnico, tá? Para eu não quebrar o raciocínio, a gente deixa as dúvidas para o final, e aí eu vou reservar aqui uns 20 minutos para esclarecer todo mundo. Então, vamos lá, vamos situar o que aconteceu ontem, para entendermos o que nós vamos fazer agora. Então, ontem, dia 10 de abril, foi prolatada pela Justiça Federal de São Paulo, uma sentença condenatória contra o apresentador e humorista Danilo Gentili, dentro de uma ação penal privada motivada pela senhora Maria do Rosário, deputada federal senhora Maria do Rosário, que o processou numa ação penal privada, e essa ação penal privada resultou numa sentença condenatória. A sentença condenatória foi prolatada pela excelentíssima senhora juíza federal Maria Isabel do Prado, juíza federal titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Eu não vou discutir aqui se o Danilo Gentili cometeu ou não cometeu crime, esse não é o objetivo. A nossa análise aqui não é de tipificação. O que eu vou fazer é, no exercício da minha liberdade de cátedra, que me é assegurada pela Constituição Federal de 88, então, Doravante, quem está falando é o professor Giovanni Moraes, professor de Direito Penal e Processo Penal, que tem direito à interpretação no exercício da sua liberdade de cátedra. Eu vou fazer uma análise técnica à luz dos precedentes do STJ e do STF, e à luz do que está na lei da decisão da excelentíssima senhora juíza, externo antecipadamente, que a mim não cabe discutir o mérito, se o senhor Danilo Gentili cometeu ou não cometeu crime. Essa decisão está à luz do livre convencimento da excelentíssima senhora Maria Isabel de Prado, juíza federal titular da 5ª Vara. Eu vou discutir a técnica da redação da sentença. E aí eu já digo de passagem para vocês, muita gente ontem, naquele calor do momento, não, você tem que se manifestar, diga logo o porquê, não sei o quê. As pessoas estão muito acostumadas a quererem juízos de valor antes do conhecimento dos fatos. Eu não podia me manifestar sem ler a sentença. Como é que eu falo de um negócio que eu não li? 99,9% das pessoas que estão falando dessa sentença não leram. Não leram. Até porque eu levei hoje 3 horas para ler a sentença. A sentença tem 113 páginas. 113 páginas. O que já é uma coisa que foge completamente à praxe. Vocês já imaginaram se toda ação penal privada, que normalmente tivesse sobre infrações de menor potencial ofensivo, a sentença condenatória que o juiz fosse para latar tivesse 113 páginas, as metas do Conselho Nacional de Justiça nunca seriam batidas. Então é uma sentença muito longa. É uma sentença maior do que a maioria dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu estou acostumado a ler os votos do excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, que é um dos mais rebuscados do STF. E dificilmente ele tem um voto de 113 páginas. E é uma sentença onde existem referências a inúmeras jurisprudências, a inúmeros doutrinadores. Os fundamentos aqui são os mais variados possíveis. E é por isso que eu demorei, porque eu não podia falar do que eu não li. Dito isso, está justificado para aquelas pessoas que ontem começaram a me atacar nas redes sociais, dizendo, postou a notícia, mas não analisou a sentença, não disse o que pensava sobre a sentença. Triste de quem diz o que pensa sem ler. Triste de quem diz o que pensa sem conhecer os fatos. Agora que eu li a sentença, eu estou aqui para fazer uma análise. A senhora Maria, a excelentíssima senhora juíza Maria Isabel de Prado, condenou o senhor Danilo Gentili, como incurso no crime de injúria, artigo 140 do Código Penal, injuriar, ofender, detratar a honra subjetiva da vítima. Primeiro ponto. Por que é que esse processo correu perante a Justiça Federal? O processo correu perante a Justiça Federal por ser, a pretensa vítima, a querelante, deputada federal. Essa vias atrativa da competência à Justiça Federal parece-me correta. Eu não tenho que discutir quanto à competência jurisdicional da Justiça Federal de São Paulo. Muitos questionaram o que deveria ser Justiça Estadual. Entendo eu que não. Pela particularidade de quem move a queixa-crime, pela particularidade do querelante, é perfeitamente razoável que esta vias atrativa de competência recaia à Justiça Federal. Então, a senhora Maria Isabel de Prado, juíza, é competente, sim, para prolatar essa decisão. E ela reconheceu que o senhor Danilo Gentili incorreu em crime de injúria e aplicou causa de aumento de pena por ter sido crime praticado pelos meios de comunicação, pela internet. Superado que nós não vamos falar do fato, vamos analisar a sentença. O que é que ela fez? Ela condenou ele a mais de seis meses de pena privativa de liberdade, dizendo que esta pena deve ser iniciada no regime semiaberto. O juiz, para poder estabelecer a pena de alguém, ele tem que fazer a chamada dosimetria da pena. A dosimetria da pena, ela segue o chamado sistema trifásico, também conhecido como sistema de Nelson Hungria. Sistema trifásico ou sistema de Nelson Hungria é a mesma coisa. Com base nos termos do artigo 68 do Código Penal brasileiro, artigo 68 do Código Penal, para que o juiz estabeleça a pena em concreto, que a pena efetivamente aqui será cumprida pelo condenado, ele tem que, na sentença condenatória, expor as três fases da dosimetria. Inclusive, o artigo 381 do Código de Processo Penal, artigo 381 em diante, estabelece quais os elementos que a sentença deve conter. E entre esses elementos estão os motivos de fato e de direito que levaram o juiz a prolatar essa decisão. Isso não sou eu que estou dizendo. É a regra prevista no Código de Processo Penal do artigo 381 em diante. O juiz, na parte expositiva da sua sentença, primeiro fala do crime, são os motivos de fato. Depois ele analisa os motivos de direito que o levam ao resultado final da pena. E dentro desta análise, ele é obrigado sobre pena de invalidade da sentença, sentença carecedora desta fundamentação, é sentença suicida, como a doutrina costuma dizer, ou seja, ela não tem valor, sobre pena de invalidade da sentença, o juiz tem que passar por cima de cada uma das etapas, por cima no sentido de fazer análise da primeira, da segunda e da terceira fase da dosimetria. Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz vai estabelecer a pena base. Grave isso se você ainda não estudou a dosimetria de pena. Na primeira fase da dosimetria, o juiz estabelece a pena base. Para ele estabelecer a pena base, o que é que ele faz? Segundo o STJ, ele parte do mínimo de pena prevista em lei para o delito e sai aumentando esta pena base de acordo com as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ou favoráveis ao réu. Olha, se ligue, quando a lei estabelece que o crime de injúria tem, por exemplo, pena de 1 a 6, de detenção de 1 a 6 meses, salvo melhor juízo, a lei está dando os parâmetros mínimos e máximos combinados em lei. O juiz, para estabelecer a pena base, ele começa a fazer a conta na primeira fase do mínimo. E o mínimo é um mês. E ele sai exasperando esta pena base, aumentando esta pena base, de acordo com as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao agente delituoso. Onde é que essas circunstâncias estão previstas? No artigo, elas estão previstas, elas estão estadas, melhor dizendo, no artigo 59 do Código Penal brasileiro. O artigo 59 do Código Penal traz uma série de circunstâncias da fase da dosimetria e que, se forem desfavoráveis, vão exasperar a pena base. Então, a lógica da primeira fase é, se um crime tem pena mínima de 1 mês, o juiz começa a conta com essa pena mínima. Se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, fica no mínimo. Se as circunstâncias judiciais, algumas delas, forem desfavoráveis, o juiz sai aumentando esta pena mínima, de acordo com a quantidade de circunstâncias desfavoráveis. Até o limite máximo de pena combinado em lei para o crime. Até o limite máximo de pena combinado em lei para o delito. Se ligue, na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz está adstrito. Ele está limitado ao mínimo e ao máximo que o legislador colocou na letra da lei para aquele crime. Se o legislador diz que o crime tem pena mínima de 1 mês e pena máxima de 6 meses, o resultado obtido na primeira e na segunda fase da dosimetria não pode ficar abaixo de 1 nem acima de 6 meses. Na terceira fase da dosimetria, é possível que a pena base extrapole esses limites. Então, qual é a grande discussão nesse ponto? Deixa eu só abrir a porta aqui para o meu cachorrinho sair. Toda vida ele faz isso. Desculpem vocês, eu tenho um cachorrinho idoso em Yorkshire. Quando dá a hora dele comer, ele fica pedindo para sair. Então, qual é aqui a grande discussão? A juíza reconheceu que de todas as circunstâncias judiciais, apenas uma, que são os antecedentes, não eram desfavoráveis ao senhor Danilo Gentili. Então, ela saiu aumentando a pena base com base em todas as outras circunstâncias judiciais. De novo, ela saiu aumentando a pena base, tomando como referência o que para ela parece ser desfavorável a todas as demais circunstâncias judiciais. E aí entra um adendo. Existe uma grande discussão como deve ser esse aumento da pena base. A Excelentíssima Senhora Juíza se valeu de um precedente do STJ relativo ao crime de tráfico de drogas. Segundo esse precedente, o magistrado deve, fazendo uma conta matemática, de pegar a pena máxima, subtrair da pena mínima e dividir pela quantidade de circunstâncias judiciais. E, a partir daí, ele teria quanto aumenta de pena por cada circunstância judicial. Eu não vou entrar nessa conta, porque seria dificílimo eu demonstrar esta conta para vocês só falando. Eu, para demonstrar, eu precisaria de um quadro e de um esquema. Mas, para que vocês fiquem cientes, a Excelentíssima Senhora Juíza, de forma, o cálculo que ela fez está coadunado, está de acordo com os precedentes do STJ, ela se valeu de um entendimento do STJ para fins de cálculo de pena para tráfico de drogas, que acaba sendo usado como regra geral pelos demais juízes para os demais crimes no Brasil. E a conta que ela faz, grosso modo, é pegar a pena máxima prevista em lei para o crime, a pena mínima, diminui a pena mínima da pena máxima e o resultado ela divide pela quantidade de circunstâncias judiciais. Fazendo isso, no caso do senhor Danilo Gentili, a pena máxima é de seis meses, a pena mínima é de um mês, seis menos um, cinco meses. São oito circunstâncias judiciais no artigo 59, cinco meses dividido por oito, cada circunstância judicial representaria um acréscimo de aproximadamente 18 dias na pena. De novo, cada circunstância judicial representaria um acréscimo de 18 dias na pena. Então, o que foi que a juíza fez? A juíza disse, a pena máxima começa em um mês, que é o mínimo previsto em lei. E eu considero que existem sete circunstâncias judiciais. Dentro desse caso concreto, cada circunstância judicial desfavorável representa um acréscimo de 18 dias. Então, ela pegou a pena mínima de um ano e aumentou 18 dias vezes sete vezes. Um ano em 18 dias, depois mais 18 dias, depois mais 18 dias, ela fez isso sete vezes. Essa primeira fase da dosimetria está equivocada? Não, não está. A juíza foi extremamente técnica. Quem está criticando o arbitramento desta pena base, com todo respeito, não leu a sentença. A juíza foi extremamente técnica. Ela usou o critério que, de regra, é utilizado pelos juízes Brasil afora, em consonância com o posicionamento do STF e fez o cálculo da pena base na primeira fase da dosimetria. Inclusive, ela demonstra, para cada circunstância judicial desfavorável, ela vai aumentar a pena base em 18 dias. A minha crítica nesse ponto é que as circunstâncias judiciais que ela considerou, talvez outros magistrados não considerassem. Mas, como eu disse, eu não vou discutir o mérito. Eu estou discutindo a técnica. Eu estou discutindo a parte sentencial. A análise de mérito não cabe a mim fazer neste momento e nessa live. Então, a primeira fase da dosimetria está ok. A regra de Nelson Gria nos manda levar o resultado obtido na primeira fase da dosimetria para a segunda fase. Ao chegarmos na segunda fase da dosimetria... E aí, pessoal, mais uma vez eu vou pedir uma gentileza a vocês. É por isso que nosso país está passando por esse trauma que está passando. As pessoas não querem ter a mínima preocupação de conhecer os fatos e a técnica. Elas estão mais preocupadas em emitir juízo de valor. Eu estou vendo aqui nos comentários, as pessoas não estão nem aí para a minha explicação. As pessoas querem defender opiniões políticas. Tudo bem. Vou continuar fazendo minha parte, acreditando que um dia a educação e o bom senso vai prevalecer nesse país. Então, voltando para o que eu estava dizendo. A juíza pegou o resultado obtido na primeira fase da dosimetria e jogou na segunda fase. Na segunda fase da dosimetria, hão de ser aplicadas as circunstâncias agravantes genéricas e atenuantes genéricas. Onde é que eu tenho os agravantes genéricos de pena? Artigo 61 e 62 do Código Penal. De novo, os agravantes genéricos de pena a serem manifestos na segunda fase da dosimetria estão no artigo 61 e 62 do Código Penal. E os atenuantes genéricos de pena, artigo 65 do Código Penal brasileiro. Dois detalhes importantes nessa segunda fase da dosimetria. Primeiro detalhe, mais uma vez, na segunda fase da dosimetria, o resultado obtido não pode ficar além do máximo previsto em lei para o crime, nem abaixo do mínimo. A juíza manteve dentro dos patamares previstos em lei. E a segunda questão. É possível a arguição de circunstâncias atenuantes que não estejam previstas no artigo 65. Agora, circunstâncias agravantes só podem ser arguídas se estiverem exclusivamente listadas na letra da lei. Em relação à segunda fase da dosimetria, a sentença da juíza está irretocável. Ela acertou na primeira fase, acertou na segunda fase. Não cabe nenhuma discussão quanto à técnica. Insisto, a discussão cabe enquanto ao mérito. É possível, em sede de apelação, se discutir os motivos da magistrada. Mas a dosimetria na primeira e na segunda fase não é. Na terceira fase da dosimetria, você pega o resultado da segunda, saiu da primeira para a segunda, o resultado da segunda vai para a terceira, e você aplicará todas as demais situações que aumentam ou diminuem a pena do indivíduo. Todas as majorantes específicas e circunstâncias atenuantes e privilegiadoras específicas. Ela aplicou as majorantes do artigo 141. Acertadamente, a técnica de aplicação está irretocável. Então, o montante da pena obtida por ela, seis meses e alguns dias, tecnicamente é em conteste. Não há o que se contestar. Mas, professor, a pena máxima para a injúria não é de seis meses? Como é que deu marre de seis meses? Porque pela terceira vez, eu friso, na terceira fase da dosimetria, o juiz não está limitado ao mínimo ou ao máximo. Ele pode extrapolar os valores mínimos ou máximos previstos em lei apenas na terceira fase. E foi exatamente isso que a juíza fez. Só que, fim da dosimetria, ela teve que se manifestar sobre o regime inicial de cumprimento de pena e sobre a não conversão em pena restritiva de direitos. Nesse momento, a juíza, com todo respeito, errou. Em meu sentir, esta é a minha opinião, mais uma vez, no exercício da minha liberdade de cátedra, porque hoje a internet é a coisa mais chata do mundo, porque todo mundo quer dar porrada em você. Mas, no exercício da minha liberdade de ser professor, eu digo, eu entendo que, ao terminar a dosimetria, a juíza cometeu alguns graves equívocos. Graves. O primeiro deles é, ela declara por três vezes, em três momentos, que o senhor Danilo Gentili não é reincidente. Ela não agrava, não aumenta, não prejudica o réu, porque ela reconhece que não existe reincidência. Então, eu tenho um réu primário, não, o cara não é reincidente, condenado a uma pena abaixo, inclusive, de um ano. A uma pena de seis meses. Ela fixou o regime inicial em regime semi-aberto. Isso me parece obtuso, com todo respeito. Mais especificamente, isso me parece descabido. Por quê? Nós temos uma regra geral. Qual é a regra geral? Todo réu condenado a uma pena maior que oito anos, seja reincidente ou não, inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Tudo que eu vou lhe dizer daqui pra frente está no artigo 33 do Código Penal brasileiro. Você não precisa acreditar em mim. Tudo que eu vou lhe falar daqui pra frente está no artigo 33 do Código Penal, ok? Se o cara é condenado a uma pena maior que oito anos, maior que oito anos significa pelo menos oito anos e um dia, seja ele reincidente ou não, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena é o regime fechado. Ele deve cumprir pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Se ele for condenado a uma pena maior que quatro anos e não superior a oito, ou seja, em sendo ele condenado a uma pena de quatro anos e um dia e que não extrapole o limite de oito anos, eu tenho que fazer duas observações. A primeira observação é, ele é réu primário, não reincidente? Se a resposta for sim, o regime inicial é o semiaberto, condenados a penas maiores que quatro e não superiores a oito. Quando não reincidentes, inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, estabelecimento agrícola, industrial ou equivalente. Caso sejam reincidentes, o regime inicial será o regime fechado. Se um réu está condenado a quatro anos e um dia, cinco anos, seis anos, entre quatro e oito, até o teto de oito, e é não reincidente, semiaberto. É reincidente, fechado. Terceira hipótese do artigo 33, parágrafo 2º, agora a linha C de casa. Se ao condenado é sentenciado uma pena inferior a quatro anos, o cara pegou de quatro anos para baixo, eu faço a seguinte observação. Se ele é réu primário, o regime inicial é o regime aberto, casa de albergado ou estabelecimento adequado. Se ele for réincidente, o regime inicial é o regime semiaberto. Inclusive, existe uma súmula do STJ, que é a súmula 268 do STJ, que diz que mesmo que o condenado pegue uma pena abaixo de quatro anos, se ele é réincidente, não há ilegalidade para que ele inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto. No caso específico do senhor Danilo Gentili, ele está condenado a uma pena igual ou inferior a quatro anos. Ele pegou seis meses, então é uma pena igual ou inferior a quatro anos. E ele é réu primário, ele é não reincidente. A juíza deixa isso claro. Teve gente falando nas redes sociais, ele tem condenação civil. A condenação civil não produz efeitos para caracterização de reincidência penal. O Instituto da Reincidência no Direito Penal está taxativamente previsto ao teor do artigo 63 e 64 do Código Penal. Considera-se reincidente no direito penal quem volta a delinquir depois de ter sido condenado em sentença transitada e julgado por crime no Brasil ou no estrangeiro. Eu tenho um condenado que é réu primário ou não reincidente, como queira dizer, a uma pena inferior a quatro anos. Por si só, isso já justificaria o regime inicial aberto. A imputação, neste caso, do regime semiaberto me parece descabida e não coadunada com a regra legislativa. Só que aí, eu, particularmente, consigo identificar duas falhas adicionais. A primeira falha, a justificativa que a Excelentíssima Senhora Juíza deu para que o regime inicial fosse o regime semiaberto são as consequências do crime e a repercussão que o mesmo gerou. Ora, a juíza está se referindo, com todas as vênias e respeitos, ao Instituto da Gravidade Abstrato do Delito. Em outras palavras, é bom que se diga que essa expressão não consta no teor da sentença, gravidade em abstrato, mas, em outras palavras, parece-me que a Excelentíssima Senhora Juíza fez referência, inclusive fazendo citação ao mestre César Roberto Bittencourt. Só que, com todo respeito, eu li a citação que ela fez do professor Bittencourt e eu abri a obra do professor Bittencourt e o trecho da citação, fora do contexto da página, ele tem significado diverso. O professor César Roberto Bittencourt fala aquilo que está na sentença, mas, para você entender o teor do que o mestre quis dizer, você tem que ler a página por completo e não só aquela parte citada na sentença. Então, o que a Excelentíssima Senhora Juíza usou como argumento foi a notoriedade do agente, a repercussão que isso produziu perante a coletividade, a difusão do que aconteceu. Isso se chama gravidade em abstrato. De novo, isso se chama gravidade em abstrato. Luxo Nascimento, ele teve condenação do Vanessa Camargo. Luxo Nascimento, você tirou a condenação, você está conferindo com o Rafinha Bastos, tá? Me perdoe. Então, o que a juíza usou foi a ideia da gravidade em abstrato. E aí reside um erro gritante. Segundo o STJ e o STF, a gravidade em abstrato do delito não é elemento idôneo para fins de estabelecimento de pena ou de regime inicial de cumprimento da pena. De novo, a gravidade em abstrato de um crime não é gravidade em abstrato. Repercussão, discussão, clamor social, tudo isso é gravidade em abstrato. Gravidade em abstrato do crime não é elemento idôneo a ser utilizado pelo magistrado, nem para estabelecer penas, nem regime inicial de cumprimento de pena. Então, nesse ponto, a juíza errou. Tecnicamente falando, com todo o respeito a quem tem entendimento de sentido contrário e mutatos mutantes aí, se ela fosse arbitrar regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, por força de lei, deveria ser o regime inicial aberto. Fundamentar a necessidade do regime semiaberto pela repercussão e pela notoriedade é considerar que gravidade em abstrato do delito pode influenciar a técnica de dosimetria, o que vai de encontro completamente ao que o STJ e o STF pensam. E aí eu faço um adendo. Uma pessoa falou, de nada adiantava condená-lo ao regime aberto, porque não existe casa de albergado para recebê-lo. Isso é desídia do Estado. O juiz não pode querer corrigir a desídia do Estado. O juiz não pode querer corrigir a falha do Executivo. Ele tem que ser até a técnica legal. Mas me parece que há um erro mais gritante ainda. Neste caso, se a Excelentíssima Senhora Juiz entende pela condenação, antes de imaginar a imputação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, haveria de ser arguída a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal, o que não foi respeitado pela Excelentíssima Senhora Juíza. Perceba, se nós formos fazer uma análise grosseira, grosseira no sentido de meramente superficial, do Instituto da Substituição da PPL, Pena Privativa de Liberdade, por PRD, Pena Restritiva de Direitos, que está listado e disciplinado. Ao teor do artigo 44 do Código Penal, você percebe que os requisitos para essa substituição é, primeiro, a pena privativa de liberdade ficar dentro do patamar de até quatro anos. Segundo, o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. E terceiro, caso exista reincidência, a reincidência não seja específica, não tenha sido processada pelo mesmo crime. Isso não sei o que eu estou dizendo, não, é a letra da lei. Está no artigo 44 do Código Penal. Para que você possa ter a substituição da PPL, que é a Pena Privativa de Liberdade, por PRD, que é a Pena Restritiva de Direitos, eu tenho que satisfazer, aprioristicamente, quatro vetores cumulativos ao mesmo tempo. O réu tem que ter sido condenado a uma pena máxima de até quatro anos. O senhor Danilo Gentili foi condenado a uma pena de seis meses. O crime tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. Não houve violência ou grave ameaça. Não foi injúria real. E o condenado, se for reincidente, não pode ser reincidente no mesmo crime. Ele é réu primário. Então, caberia à juíza, ao reconhecer o crime e ao estabelecer a pena, antes de fazer a análise do regime inicial de cumprimento de pena, caberia à juíza observar a possibilidade normativa de substituição da PPL pela PRD. A negativa de concessão de pena restritiva de direito, nesse caso, por causa da gravidade em abstrato do delito, é outro erro gritante. Caberia-se substituir esta pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ou por uma multa. É isso que está na letra da lei. Se não houvesse a possibilidade de substituição, residualmente haveria a imputação do regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto. Bom, então perceba, para sermos muito justos, a dosimetria, o cálculo da pena, a forma adotada pela juíza para chegar à pena final, eu julgo irretocável. Queria eu que todas as sentenças judiciais fossem tão bem fundamentadas na dosimetria. Agora, a imputação de regime inicial de cumprimento fechado é erro crasso ao meu sentir. Mais uma vez, venhas a entendimentos contrários. É um erro grosseiro. A imputação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com base na gravidade em abstrato do delito, é erro grosseiro. Certo? Outra. Estão perguntando se cabe suspensão. A propostura de suspensão foi feita no processo e não foi aceita pela outra parte. Outra, pessoal. Você dizer, nesse caso, que o condenado deve iniciar a pena no regime semiaberto, porque ele é uma pessoa que goza de repercussão em redes sociais, porque isso impacta as redes sociais, é fundamentação inidônea, que não tem, é respaldo em nenhum julgado de STJ e de STF. E mais, há um outro erro grosseiro que foi não ter, antes de se arbitrar o regime inicial, que deveria ser o aberto, não ter sido procedida a substituição da PPL pela PRD, da pena privativa de liberdade prestígio de direito, visto que todos os elementos concessivos desta substituição estão presentes no caso concreto. Essa é a análise técnica. Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião sobre o caso, tá? Mas essa é a análise técnica. Mais uma vez, o Bílio Oliveira, suspensão condicional do processo, a suspensão condicional do processo foi proposta nos autos no início da demanda e não foi aceita pelo querelado. Então não cabe mais. Quando a parte querelada não aceita a suspensão condicional do processo, o processo segue seu rito normal. O que é que cabe nesse caso aqui? Obviamente, cabe recurso de apelação. Me parece que a defesa do senhor Danilo Gentili vai nadar abraçada nesse recurso. Porque, notoriamente, na parte final da sentença, a juíza cometeu um equívoco. E uma coisa que me chamou a atenção, mas é uma percepção pessoal. Quando eu escutei a história, eu vi a notícia de, bom, isso é... tá em segredo de justiça. É uma ação penal privada que envolve crime contra a honra, então tá em segredo de justiça. Principalmente quem envolve a deputada federal. E a juíza declara na sentença o segredo de justiça. Aí, na hora, eu disse, eu não vou ter nunca como comentar essa sentença, porque eu não sou parte habilitada dos autos, eu não vou ver nunca esse processo. Curiosamente, pouco tempo depois, a sentença estava circulando nos grupos de WhatsApp. Alguém do tribunal forneceu. É tanto que eu li uma postagem da Folha de São Paulo replicando uma postagem da Veja da sentença. Embora a sentença conste estar no teor dela, a conversão e a decretação do segredo dos autos, o que me parece razoável nesse caso. Mas, não foi respeitado. Então, circulou. Circulou e eu recebi o link da Folha de São Paulo pelo grupo de WhatsApp que eu faço parte a tanto que eu deixei para ler isso hoje. Isso é uma coisa que me causou ou me chamou atenção. Ok? Outra coisa que estão dizendo assim, e por que não os advogados? Eu não entendi. Eu acredito que o advogado não ia fazer isso de prolatar a sentença e divulgar a sentença para o público. Essa é a parte técnica. Eu não vou adentrar na parte do mérito porque o mérito demanda de livre convencimento. Tá bom? O mérito demanda de você analisar se houve o crime ou se não houve o crime, se tem ânimo jocante ou não. O ânimo jocante é o ânimo do palhaço, a intenção de brigar. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu tenho a minha opinião formada sobre a Senhora Maria do Rosário. A minha opinião não vai fazer diferença nenhuma na vida do senhor Danilo Gentili, nem na dela, nem na sentença. Então, não me cabe adentrar no mérito se teve o crime ou se não teve crime. Mas, esta sentença condenatória da forma que foi prolatada ao meu sentir, ela é uma sentença equivocada. E é uma sentença que com certeza vai ser modificada pelo tribunal. O recurso de apelação, num caso como esse, é aquele famoso recurso que você faz apontando os erros do magistrado. Certo? Algumas pessoas me questionaram, caberia embargo de declaração? Acho que não. Você fazer um embargo de declaração contra uma sentença de 113 páginas por um crime de ação privada, é você querer ter trabalho em dobro, porque a sentença está limpa e explicada. Eu nunca vi sentença tão bem fundamentada na minha vida. Certo? Acredito eu que é possível inclusive desnaturar o crime. Eu acredito que é possível desnaturar o crime. Mas, isso é mérito. E mérito não caberia a mim fazer essa discussão. Caberia suspensão condicional da pena? Nesse caso, como a juíza negou a substituição da PRD, em tese sim, seria possível suspensão condicional da pena, mas isso é uma outra análise que eu não gostaria de fazer agora, porque foge completamente ao nosso mérito. Beleza? Tranquilo? Suspensão condicional do processo não foi aceito no início. Essa é a ideia, essa é a análise, essa é a colocação. A análise técnica encerrou agora. Certo? Por que não teve transação penal? Porque a parte que era lada não aceitou. A parte que era lada nos crimes de ação privada não é obrigada a aceitar transação penal. Se você move uma ação contra mim, uma ação penal privada, eu não sou obrigado a aceitar a transação. Eu posso, por exemplo, querer uma sentença absolutória por ele processar, que é o que eu acho que vai acontecer. Se o senhor Danilo seguir com esse processo e ele foi inocentado em órgão recursal, ele pega a sentença absolutória, vira título executivo extrajudicial e move uma ação penal contra a pessoa. Move uma ação penal contra a senhora Maria do Rosário, que é, para mim, um grande caminho a ser seguido. Certo? Muita gente me perguntou, Giovanni, para ele seria melhor o quê? Cara, eu acho que pelos fundamentos de mérito da sentença, ele consegue desnaturar o crime. Então, é muito melhor ele fazer o recurso de apelação, tentar desnaturar o crime no tribunal ou levar isso até o STJ, porque na hora que ele tiver uma sentença absolutória em seu favor, ele pega essa sentença absolutória, que, insisto, vira título executivo extrajudicial e ele entra com ação civil indenizatória contra a senhora Maria do Rosário e ele não vai mais discutir mérito, ele vai discutir quântum. Seria, talvez, o caminho mais adequado para a defesa ao meu sentir, mas quem vai ter que decidir isso são os advogados do senhor Danilo Gentil. Ok? A análise técnica acabou aqui. O que eu vou agora fazer é emitir uma opinião, não sobre o mérito do crime. Não me cabe discutir isso, eu já disse e volto a repetir. A minha opinião pessoal sobre a senhora Maria do Rosário e sobre toda a instituição que ela representa é irrelevante para a análise. E quando o que você vai dizer não vai aumentar ou conseguir construir nada, o silêncio é o melhor resguardo. Só que eu vou fazer uma análise sobre uma conjuntura que se gerou a partir dessa questão do Danilo Gentil. Pessoal, direito, direito é a ciência da leitura e da interpretação. Direito é a ciência onde você tem que ter paciência para ler e conhecer todos os fatos. Quem quer fazer interpretações jurídicas e principalmente jurídico-penais que mexe com liberdade, com patrimônio, com antecedentes ou primariedade, de forma assodada, no calor do momento, com base em informação que vem em rede social ou que vem na imprensa, está fadado a ingressar numa massa que cresce todos os dias e que vai acabar com o direito brasileiro. A massa dos histéricos desinformados que estão mais preocupados em emitir opinião do que conhecer os fatos. Eu fiquei impressionado, impressionado, com tanto de advogados, juristas, operadores do direito, bachareis e estudantes de direito que ontem estavam emitindo uma opinião e ao longo do dia emitindo uma opinião. e quando você lê a opinião e lê a sentença, você diz, esse cara não tem a menor noção do que está na sentença. Eu vi gente falando que a juíza estabeleceu a pena base de seis meses, aí o cara não tem a menor noção de conhecimento de dosimetria de pena. Se você não tem a noção do sistema trifás, como é que você quer me ter uma opinião sobre isso? Nem tudo é política. Nem tudo é política. Não, porque o senhor Danilo merece ou não merece, porque a senhora Maria do Rosário merece ou não merece, porque eu quero que a senhora Maria do Rosário se exploda, porque eu quero que o senhor Danilo Gentili se exploda, porque eu quero que a ABCD se exploda. Meu amigo, o mundo não se resume a isso. Eu falo para operadores do direito, eu falo para integrantes das ciências jurídicas, não vamos permitir que nossa realidade jurídica se converta numa realidade de alienados. Não vamos permitir que nossa realidade jurídica se converta numa realidade de pessoas que não têm o mínimo rudimento de interpretar uma sentença judicial. Que jurista você quer ser se você não é capaz de ter paciência de sentar e ler uma sentença? Que jurista você quer ser se você só tem opinião e não fatos? Pelo amor de Deus! Tenha sua opinião, mas para ter sua opinião conheça os fatos. Vocês não imaginam o tanto de porrada que eu estou levando em rede social? Toda hora chega alguém dizendo e os 80 tiros não vai falar não? Não vai acusar os caras que atiraram e mataram o covardimento daquela família não? E aí eu devolvo quem é que aqui é capaz de dizer qual o contexto daquilo aconteceu? Ninguém conhece os fatos ainda. Como é que eu vou falar um negócio que eu não conheço os fatos? É óbvio que se eu tivesse lido porque a sentença eu li. Eu li. Eu posso dizer a você porque eu li. Então eu conheço o que está prolatado na sentença. Agora os 80 tiros cadê os fatos? Tem filmagem? Tem relatório de conclusão de inquérito policial? Não. Como é que eu vou emitir opinião? É a mesma coisa. Caiu um avião agora. Suponha que eu fosse um lito da internet do avião e música que pra mim é o maior especialista em aviação do Brasil. Caiu um avião agora. Eu sou tampa de cruz. Caiu porque eu sei. Cadê os fatos? Eu não tenho. Então, pessoal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o direito é daqueles, o direito que eu falo à ciência jurídica é daqueles que conhecem os fatos pra emitir opinião. A galera vê um trechozinho de uma filmagem de internet ou uma notícia de um site ou uma mensagem de WhatsApp e já quer criar em cima disso uma tese jurídica. Ninguém faz isso, não. Beleza, Robert Landa? Então, crie sua tese jurídica sobre o fato. Se você é capaz de analisar o fato, crie sua tese. Eu não sou capaz ainda. Garanta a você que no dia que eu tiver acesso aos fatos, eu vou fazer essa análise. Mas dentro das minhas limitações, eu não sou capaz. Dentro do meu próprio parque de conhecimento, eu não sou capaz. E é por isso que eu não fiz a análise do caso da Anílge de ontem porque eu não tinha lido a sentença. Então, seria opinião sem fatos e opinião sem fatos é histeria. Beleza? Tranquilo? Outra coisa, essa análise técnica não tem nada, nada a ver com quem prolatou a sentença ou não. Eu vi uma pessoa falando assim, ah, estão criticando a sentença porque foi uma juíza. Nada a ver. Isso é vitimismo, isso é besteira. Estão criticando a sentença porque existe uma regra normativa e o juiz é errado. E ainda bem que a gente... Vocês já imaginaram o que seria do jurista se tivessem que balançar a cabeça pra toda sentença de primeiro grau? Vocês já imaginaram quando eu vejo o jurista dizendo não, a sentença não pode ser questionada não. Aí você entra no perfil do cara fulano de tal advogado. Ah, porra! Como é que um operador do direito acha que uma sentença não pode ser questionada em um duplo grau de jurisdição? Fica onde? Teoria geral dos recursos? Controle concentrado em difuso de jurisdição? Isso fica onde? Questionar uma sentença e mostrar argumentos? Nada tem a ver com a sentença de sítio prolatada por um homem, por uma mulher, por um alto, por um baixo, por um negro, por um branco, por um amarelo, por um azul. é técnica. É técnica. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Estão questionando a sentença da juíza porque é mulher. Não, se fosse um homem seria a mesma coisa. Não interessa se o nome da sentença é João, Antônio, Maria ou Ana. Não importa, velho. Não importa. Para desta putaria, para desta escondembação. Usa o direito com bom senso. Quem usa o direito com bom senso sempre vai ter argumentos. Quem usa o direito com histeria ou replica ideia dos outros ou só vai criar mais histeria. É a opinião que eu tinha para dar sobre isso. Beleza? Tranquilo? Como eu disse, eu estou aqui à disposição agora para responder as mensagens de vocês. Nós temos aí alguns minutos ainda. Deixa eu... Se vocês tiveram alguma mensagem, podem mandar, por favor. Lembrando que essa é a primeira live do dia. Eu irei fazer às 21 horas uma segunda live com a professora Amanda. Amanda que muita gente segue ela nas redes sociais. Procura aí Amanda.csi Ela é uma das peritas forenses mais conhecidas desse país. E eu vou fazer uma live de 21 horas. Termina essa de 8, tomo uma sopa, tomo um negócio, tomo um banho e às 21 horas eu volto. Galera que não segue a professora Amanda é Amanda.csi Se alguém segue a Amanda aí, me faz um favor, coloca aí o Instagram da professora Amanda aí, arroba Amanda CSI e eu vou fazer uma live em conjunto com ela às 21 horas para a gente falar um pouco de perícia forense. Beleza? Souza Vitor, obrigado Souza. A Cris Valentim, obrigado professor, valeu. Josinete Moraes, Paraíba, professora Amanda da Paraíba. Dede Marinho, professor, futuro escrivão, professor, saudade das suas aulas, foi aluno para o AB, valeu patrão, um abraço. PDG, a vedação, a gravidade em abstrato, se aplica a decretação da preventiva? Sim, Delta Costa Maia. Perfeito, não se decreta prisão cautelar com base em gravidade em abstrato. O José Neto Moraes está dizendo que é da terra do mestre Genival Veloso França, grande professor de medicina legal. Eu tive a oportunidade de conhecer dois grandes professores de medicina legal na minha vida que eu reputo como os maiores. O mestre Genival Veloso França e o professor Paulo Furtado, meu amigo Paulo Furtado. Valeu, valeu, Lívia está por aqui. Ô José Carlos, um abraço, meu patrão, galera de Fortaleza, Ceará, Cadê a Darcy Lopes e Petrolina? Eu vou estar em Petrolina em setembro. Valeu, galera. Show de bola, novo de loja, Timbu na final contra o Lian. Meu patrão Timbu aqui é nosso aluno do Projeto Delta. Vai ter vídeo sobre prisão em segunda instância? Já tem lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube a gente tem vídeo sobre isso. Cadê? Valeu, valeu, muito obrigado. Clóvis Aquino, valeu, meu patrão. Ô Vinícius, abraço, forte abraço, parabéns. eu acompanho as postagens do Vinícius aí nas redes sociais, Vinícius Underline Argeton. E eu comungo muito de suas ideias, eu acho que ele um cara bem raiz, um cara bem realista mesmo. Abraço, valeu, abraço para Campina Grande, capital da Borborema, terra boa, Lila de Natal, Iraktan Cavalho, bom que vocês, valeu, Iraktan, obrigado, valeu demais. Pronto, é isso, eu vou ficando por aqui, eu vou tomar um banho, tomar uma sopa, às 21 horas eu volto com a professora Amanda, eu vou postar nas redes sociais agora, o Corra da Live, vou dar um print na tela quando terminar, se vocês puderem lá na postagem, dar um likezinho, eu agradeço que o Instagram ajuda a indexar. Daqui a pouco a gente se encontra novo, valeu meu povo! do Corra 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 do Cor